fala aí shibeiros e shibeiros e plantão nesse vídeo vou trazer aqui pra vocês algumas notícias que tem forte pode impactar forte no preço do shiba token tá então o pessoal chegou aqui no canal deixa inscrição de vocês aí deixa o joinha aí para colaborar com esse vídeo para alcançar mais público aí tá ok então o seguinte pessoal hoje o shiba token se encontra nessa zona de resistência que a gente já sabe de 48 e de suporte aí de um suporte 48 uma resistência de 51 55 e o shiba token não sai dessa dessa área de resistência e todo mundo já está ligado nisso aqui tá mas eles vêm trazendo que atualizações para a gente sobre algumas parcerias como já vinha falando aqui no nosso canal aqui tá inclusive tem bastante vídeo sobre shiba token você pode dar uma olhada aí no canal a gente está bastante notícia de várias criptomoedas aqui dentro do canal tá então aqui a gente vai trazer a notícia aqui do que é isso não fazer uma parceria aí muito forte e com a um aplicativo de criptomoedas da samsung tá seria uma carteira e da samsung tá então interessante essas parcerias aí para reforçar a vida longa do shiba token então galera empresa zenguei criou essa carteira de criptomoedas criptomoedas e adicionou meme mais famosa e como eles mesmo citaram aqui tá onde você vai poder ter o toque dentro dessa carteira tá ok e você vai poder negociar aí e ele elogiou está entusiasmado de contar que se toque e tê-lo aí para fazer essas parcerias tá então é por bem interessante de colocar essa carteira aí para fazer essas parcerias aí tá beleza e foi anunciado dia dezesseis de novembro foi feito esse anúncio oficial deles tá ok essa carteira que pessoal diferença dela que ela não tem aí é uma chave privada dá uma chave para você acessar ela tá e então ele trouxe bastante detalhes sobre essa carteira a gente que tá entusiasmada aí e já para colocar o chibatunque de vez aí e a comunidade e quer receber comunidade de mãos aí de braços abertos né pessoal a receber nossa comunidade aí nessa carteira basicamente pessoal essa carteira funciona aí com biometria ou reconhecimento facial tá então esse é o principal ponto aí pra você conseguir colocar aí uma senha na sua carteira tá sem aquela frase privada sem aquelas chaves adicionais e que todo mundo está acostumado a utilizar em carteiras tá então dá mais privacidade pra você que vai utilizar essa carteira mais difícil de você ser hackeado então uma carteira que demonstra que é bem avançada uma tecnologia bem avançada aí de carteiras de cripto ativos isso quer dizer pessoal que o chibatunque então é vai fazer uma parceria com uma grande empresa e criptografia tá uma tecnologia bem nova então eu escolhi a falando aqui no canal pra vocês se o chibatunque continua aí trazendo esse tipo de parceria vai trazendo mais confiança ao mercado aí para novos investidores então galera lá em uma startup levantou mais de 20 milhões de dólar para poder fazer essa carteira e programar essa carteira e fazer e essa empresa zengue que captou esses 20 milhões aí de dólar e para fazer essa rodada financeira e trazer esse tipo de carteira para a tecnologia da samsung tá com o fundo que dizem que é um fundo de risco da gigante de tecnologia tá então galera estamos aqui no twitter oficial da zengo tá eles estão aqui comemorando aqui a listagem do chibatunque isso pode impactar legal e faz 11 horas que fizeram essa postagem então a gente só está a notícia verídica aqui no canal para vocês tá a gente nunca vai trazer notícias que não sei não tem fonte de informações aí para vocês está verificando tá então tá aqui eles fizeram postagem aí que estão aceitando e shiba aí na carteira onde você pode amarzenar em essa nova tecnologia de carteiras zengo tá onde eu mostrei para vocês como é que ela funciona basicamente ela não tem aí chave privada é só reconhecimento facial biometria para você ter acesso a essa carteira como o próprio senhor da empresa falou onde traz mais segurança aí descartando aquela chave privada que todo mundo está acostumado a utilizar então ele vem demonstrando aí é que apoia essa nova tecnologia então aqui no site oficial da carteira zengo tá onde eles é oferece tudo tipo de criptografia e bitcoin é eterno que vocês estão vendo aqui é apresentação que deles que eu tô mostrando pra vocês desse site basicamente aqui o que interessa pra gente o shibatoka aqui dentro vai puxar muito investidor aí que às vezes queria ter aí o ativo na carteira só que não não tinha lá disponível porque eles têm muitos investidores tradicionalista que gostam de trabalhar uma certa plataforma e ficam esperando aí uma possível entrada na carteira predileta para poder investir forte tá ainda mais que existem esse novo tipo de tecnologia aí de reconhecimento facial bom biometria onde passa a segurança aí para esses investidores né então aqui já tem até dois com então quer dizer que a carteira e já vem recebendo bastante é o criptomoedas pode ver outras criptomoedas disponível aqui dentro dessa carteira e trazendo tá e seria quase que eu fosse mais que sim não é só porque tem muita pessoa muito investidor aqui que só usa isso aqui a gente nem gosta muito de usar bairro se já se acostumou usar aqui mesmo tá então é bem interessante a gente está conhecendo aqui a interface do site e comparar com a carteira né onde bem dizer que é uma exige com uma carteira né só uma uma casa de câmbio que tem uma carteira própria aí e que sou o shibatoka capitalizar mais milhões de dólares aí e é tornar o shiba in cada vez mais aí famoso então pessoal essa é a notícia que traz aqui pra vocês ou nesse vídeo tá então é se inscreva aqui no canal para não perder nenhum outro tipo de vídeo que a gente vai trazer pra vocês sobre shiba inu atualizando vocês e sobre qualquer coisa que vai acontecendo aí então se inscrevam aqui no canal 80% do público aqui assistem não se inscreve pessoal então vamos se inscrever no canal dá uma oportunidade pra gente aí trazer mais notícia pra você está então é isso aí valeu a todos e aí o a o o a a a a a e a